No nosso último episódio de Anime Fighters, nós simplesmente conseguimos um dos personagens que vocês disseram que é atualmente o personagem mais forte do jogo, ou o divino mais forte do jogo, que é o Judano, que é esse carinha aqui. E, basicamente, eu andei aí deixando meus outros personagens farmarem também. Inclusive, tem alguns que estão na encumbadora, vocês podem ver que tem vários, e Aroto, né? Esse aqui tá 437, esse aqui 437, esse aqui 437, esse aqui 424, e por aí vai. Eles estão ali girando um pouquinho, né? Tentando ficar mais forte, e eu tô com esse time aqui por enquanto, que é um time só pra, né, tipo, falar que eu tenho alguns personagens. E, bom, eu sei que tem as passivas pra gente poder tá girando, então eu vou tentar girar a passiva aqui do meu personagem, né? Então, já vamos girar aqui? Eu consigo girar com isso aqui? Ah, não, esse aqui eu tenho que pagar, olha que legal. Deixa eu clicar aqui em Token, e vamos lá. Vamos ver o que a gente pega aqui. Eu não sei o que seria o melhor pra gente poder pegar com ele, mas alguma coisa seria bom a gente poder, né? Eu tenho 116 ali, cara. Não é possível que, tipo assim, vai vir uma passiva que seja ruim, né, mano? Ó! Caramba, quase veio, acho que é Lucky ali. Eu não sei, de todas as passivas, qual é a melhor, né, mano? Mas, vamos lá, né? Eu lembro que antes... Opa, fica... Eu sei que essas aqui, que são míticas, acho que elas são melhores. Pera, em Dex eu acho que mostra tudo, né? Acredito eu... Nossa, tem secretas hoje em dia, né? Impossible. Tá, então quer dizer que tem essas secretas aqui? Hum, então acredito que essas devem ser as mais zicas do rolê, né? Essas aqui eu acabei ainda não descobrindo. Então, né, eu nem sei atualmente qual é a melhor hoje. Então, tipo assim, se eu pegar uma que eu já acho boa... Ó! Tem uma ali que é um... Tá... Ah, força. Cara, até agora eu só consegui, tipo, passiva ruim. Eu quero alguma passiva que seja boa. Até porque eu tenho que tomar muito cuidado pra não fazer nada de errado ne... Opa! Ah, vai vir com sorte ali. Sorte pra ele não... Não, não quero sorte. O personagem desse pra vir sorte, né? Não, não, não. Vamos lá, vamos girar mais um pouquinho. Porque, olha, tem que vir algo... Algo pelo menos ali que nem vocês viram. Tipo, coloridinho, mítico, tá ligado? Pra ver um negocinho bom. Pra ver um negocinho bom. Vamos lá, vamos lá. Nossa, tinha um secreto ali. Apareceu, pelo menos. Cara, eu acho... Eu acho que você... Pera, é... Esse luck aqui... Eu acho que deve funcionar aqui também, né? Ah, tá. Pera aí, eu tenho que colocar aqui e selecionar. Vamos lá. Eu acho que... Ó, eu acho que aparece. Parece que apareceu bem mais mítico, né, mano? Tá, ele foi pra Feiticeiro 2, mano. O que eu quero com Feiticeiro 2? Gênio, gênio. Pior ainda. Vamos pegar... Mano, eu quero alguma coisa daorinha. Vai, 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 fica aqui. Não, não, não. Aquela ali também não. Tem esse aqui que é uma arminha. Que eu acho que deve, tipo, bater mais longe. Não sei. Tipo, pra mim é o que faz sentido, né? Vamos lá, vamos lá. Tá, tem chance de vir... Ah, mano. Ó, cai no meio entre dois, mas não cai ali. Ô, eu só tô pedindo uma passiva, cara. Legal. Não, 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 não. Não quero isso aqui, não. É pedir muito uma passiva? Tá. Eu vou simplesmente ficar girando aqui e torcer pra que venha alguma coisa que realmente vá fazer sentido pro meu divino. Eu preciso mostrar isso, porque essa roletinha aqui, ela tá me trollando. E eu tenho provas, porque, olha, já caiu no meio ali de vários míticos e não vem. Mano, essa roletinha... Ó, 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 ó. Ela segura, cara! Ela segura! Tá aprovado. Tá aprovado que ela tá segurando. Não é possível. Vai, vai vir a secreta ali. Olha lá! Segurou, mano! Se... Mano, tá segurando, cara. Eu tô falando que tá segurando essa giromba. Ó lá! Ó lá! Ó lá! Ah, mano. Não, 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 não. Não é possível, não é possível. Não é possível, mano. Não é possível. Ó lá! Agora... Ó. Ó lá! Ó lá! Mano! Não, não... Ah, não, cara. Não é possível, mano. Isso aqui tá me trollando, mano. Tá segur... Ó, fantasminha. Mano, ó lá. Quando é pra segurar, não segura. Nossa, eu vou... Eu vou ter um treco. Ó lá! Mano, era pra vir a arminha ali. Ó. Ah, não, 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 não. Não é possível isso. Cara, já apare... Por favor. Ó, ó, vai vir um fantasma. Ó lá! Quando é o fantasma, pula! Não, não, não. Essa roleta aqui, essa roleta aqui tá... 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 Não, não, não. É igual se pedir Playstation e vir Jogo da Vida. Não é possível. Eu vou começar a pedir Jogo da Vida, mano. Porque daí o cara que pede Jogo da Vida vem Playstation. Então vamos lá. Jogo da Vida! Jogo da Vida! Jogo da Vida! Jogo... Ah, mano. Não foi, mano. Que porcaria. Tá, eu não sei o que significa. Eu vim no mais bolado aqui. Eu ganhei Draconic. O que que... O que que isso daqui Draconic faz? Tá, acontece alguma coisa com o meu personagem? Deixa eu ver o que acontece com ele. Eita, poxa! Ah, disseram pra mim que Draconic dá mais dropping. Ou seja, não é o que eu quero. Então, já que eu descobri que esse aqui é mais top. Eu... Mas eu não vou ficar abusando, não. Eu vou dar só umas roletadinhas. Eu acho que é melhor... Eu acho que era melhor eu gastar meu dinheiro com... Não, não. Eu acho que é melhor eu gastar com esse daqui. Eu gasto, tipo, os mais... Aquele lá mais com os outros. Sim. Vamos tirar o Draconic, vai. Quero outra. Quero outra. Vocês falaram pra mim que o Drac... Ó. Aí, ó. Sai do Draconic pra ganhar papete do Seninha, mano. Ah, agora... Eu sabia, mano. Eu sabia. Se eu trocar... Jogo da Vida! Jogo da... Nossa. Ó o secreto. Vai pro secreto! Vai pro secreto! Eu tô falando... Eu quero o fraco! Jogo da Vida! Ah, mano. Não vai mais funcionar. O jogo já tá lendo a minha mente. Ele já entrou aqui dentro. Não vai adiantar. Olha. Fica aquele ali no Superman. Ah, vai pra coroa. Óbvio que eu vou perder o fantasma. Pelo menos o fantasma... É o fantasma, tá ligado? Vamos lá. Jogo da Vida. É, ó. Esse aqui... Esse aqui já veio meio meme, tá? Esse aqui já veio meio meme. Tão me sabotando. Tão jogando energia negativa sobre mim. Ó, esse dos três ziquinhos eu não tinha visto nenhuma vez. Aquele deve ser o mais bolado. Mas eu gostei desse daqui. É mais caro? É, mas... Ó. Vem uns negócios mais bonitos, né, mano? Ó. Vai a coroa! Engraçado que eu sei que vocês devem estar tudo na risada da minha cara, né? Porque eu não sei o que significa nada, né? Vamos lá. Ai! Fica no ris... Hum... Ô. Beliscou ali, hein? Ele... Mano, esse negócio, ele tá deixando eu sonhar? Tá falando assim. João, você pode conseguir ali e tal. Gaste robux. Gaste robux. Tá sim. Vamos. Vamos. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Estou começando a ficar nervoso. Tá, vamos lá. Respira, João. Eu não quero mais... Eu quero qualquer passiva cocô. Pode vir qualquer uma. Qualquer uma bostinha. Ah, não. Não, tem que ser uma pior. Essa daqui ainda é boa. Essa daqui ainda é boa. Eu quero pegar mais uma cocôzilda aí. Não, essa daqui ainda é boa pro meu personagem. Eu quero mais merda ainda, vai. Eu quero uma pior. Me ajuda a vir uma pior. Uma pior. Uma pior. Eu quero a do ratinho ali, ó. Pronto. Do ratinho. Que do ratinho é meia bomba. Pega do ratinho. Vira um camundongo. É isso aí. Beleza. Coisa linda. Ó. Pega da sorte ali, ó. Isso. Droga. O jogo já leu minha mente já, mano. Essas táticas não estão mais funcionando, não. Ah, eu juro que eu tentei, cara. Pô, mano. Nossa, eu tenho... Tipo, esses jogos, eles sentem aqui no nosso coração. Não sei. Acho que é uma ligação da gente com o mouse. Não dá pra entender. Tipo, eles sentem o que tá no fundo do meu coração. Então, eu tenho que muito querer alguma coisa bem porcaria, ó. Vou tentar sentir do fundo do meu coração. Que eu quero algo bem... Ó. Ó, acho que é agora. Acho que é agora. Vamos lá. Eu quero algo bem porcaria. Vamos lá. Rolei. Algo bem bostinha. Algo bem ruim. Que vai fazer eu odiar o meu jogo. Viu? Tem que ser com o coração, mano. Senão, não vai. E bom, depois de muito tentar, muito ficar roletando e gastar todos aqueles tokens roxos e ficar só com os azuis, o melhor que eu consegui foi só ser três, né? E me disseram que, basicamente, toda vez que, como eu posso explicar, o meu personagem hitar, ele vai ultar, né? Ele vai usar a habilidade dele ali, ó. Vamos ver se é true. Nossa, ele só vai... Ele só vai ultar, então? Tá, poxa. Nossa senhora. Pô, é só ultzão, mano. Aí é coisa braba, hein? Aí é coisa boa, hein? Gostei, gostei. Bom, provavelmente não é o melhor token, né? Não é a melhor passiva. Com certeza eu tenho que farmar bem mais, né? Mas, assim, eu já consigo derrotar o último boss aqui, tipo, bem mais rápido. Isso que eu não tô com todos os meus personagens melhor. Mas isso tudo, todo esse dano, vem, de fato, aí, do meu querido divino, né, mano? O bicho tá ali solando todo mundo, né, mano? É só ele mesmo pra poder fazer o rolê. E, cara, ele tá indo firme. Mano, olha a velocidade que eu derroto, tipo, assim, esse aqui que é o boss mais forte do rolê, né, mano? Obviamente que eu ainda tenho que farmar muita coisa, mas é que nem eu falo pra vocês. Eu tô perdido no jogo. Tem muita coisa que eu não sei, tá? Muita coisa que eu literalmente tô perdido. Bom, espero que essa passiva realmente me ajude. Porque eu preciso, né, ter uma passiva melhor e começar a farmar as outras coisas pra cada vez mais melhorar o meu time. Até porque eu não quero parar só com o divino, né? Eu quero ir pra outros. Eu quero ver se eu ainda crafto ali os... Os míticos em um personagem. Eu ainda tenho coisa pra poder farmar os míticos. Então, por isso que eu nem tô tão preocupado. Porque... Eu só não tenho a poção... Pera, eu acho que eu tenho uma última poção de brilhante. E aqui, então, ainda dá pra gente dar aquela última roletada e tentar pegar só a mítico brilhante. E daí eu fazer o rolezinho ali, né? Que é colocar ele ali. Eu só preciso simplesmente pegar e ter a quantidade de personagens aqui, né? É... De shards no caso, né? Então, daí dá pra gente craftar o meninão aqui. Bom, isso daí. Deixa pra outro momento, pra outra hora. Não sei se eu fico feliz de ter pegado ele sorcer ali. Não sei se eu fico triste. Ai, ai. Bom... Comenta aí. Eu fico triste ou fico feliz? Não sei se eu fico feliz.